Antes de começar o vídeo pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí ó, e tamo junto! Pessoal, só para falar, essa quest, para a gente fazer ela, a gente precisa ter feito o recrutamento da Bigfoot Burden Quest, que é a quest da Warzone normal lá, beleza? Tá bem rapaziada, tudo bem? Vídeozinho mostrando como faz aí o acesso às Warzones 7, 8 e 9 e mostrando como faz a task, as tasks da Warzone 7, beleza? Então bora aqui ó, entra aqui no carrinho, vem para o shop, aqui em Cazordun, você vem para o norte, vem para o norte, vamos falar com a Guinomister aqui primeiro aqui ó, fala com a Guinomister aqui, vem cá, fala hi, fala com ela, talk, parece em azul ali ó, talk, favor, yes, beleza? Fez isso, pegamos aqui a questzinha, pronto rapaziada, chegamos no NPC norte aqui, vamos falar com ele aqui ó, fala hi, business, tá? Incidentes, fala yes com ele aqui ó, feito isso, usa o caixão aqui ó, Caixão aqui ó, nesse aqui ó, usa esse esquema do caixão aqui, ó, usa esse caixão aqui e vai pegar uns itens, tá? Pegou uma escova, um x-el, uma escova e 5 pedaços de chão, entra aqui dentro, entra aqui dentro aqui, agora a gente vai fazer as tasks, quais são as tasks? A escova, você usa no sarcófago que está preto, tem que fazer isso neles aí, tá? São 5 sarcófagos, então pega a escova, usa o sarcófago que está sujo, tem 5 deles aí ó, usei 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ok, é, sobe aí, só sobe aí, sobe de volta aí, é, agora a gente precisa consertar 3 colunas, tá vendo a coluna e usa aquela tipo o x-el, que está na sua, na coluna que está estragada aqui ó, coluna estragada, usa o x-el, 1, aí eu só subi? Dá sim, é a escovinha, usa neles. É, tem que estar sujo, é só o sarcófago sujo, está com o negócio pretinho. Vem aqui ó, usa o outro aqui, usou 3 aqui, beleza, e agora esse quadradinho branco que a gente tem na mão, você pode ver que tem uns pedaços no chão aqui ó, do piso, que estão quebrados. Pega e use 5 pisos quebrados ó, 1, 2, foi, se quiser você usa na coluna quebrada, coluna quebrada, é isso, a coluna quebrada, só na quebrada, tá? Aqui ó, 4, 3 vezes, aqui ó, 5, pronto, prontinho. É isso aí, prontinho né? Prontinho. Vem pro sul e fala com o NPC aqui ó, hi. Só chegar nele e falar hi, ele vai te dar um white gem. Acabou isso aí, fala com ele, hi, white gem. Vem pro norte, tá? Vem pro norte, desce no buraco aqui no norte. Desce no buraco aqui no norte. Vem pra direita. Já falou hi com o NPC lá, cearense? Vem pra direita. Deixa eu ver. Aí. Isso. Vem aqui pro norte aqui. Isso, aí você entra no TP dele na morte, dele malva, anda pro norte e volta no TP aqui. Beleza? Entra aí, anda lá no norte lá que vai dar um cash logo update. Aí vocês vem, ó, entra no TP de novo. Vamos voltar no NPC lá da entrada. Hi. Talk. News. Ok. Hi, Talk News. Deu. Prontinho. Descer lá. Passa pra direitinho. Entra no TP. Prontinho. Chegamos no Gnome Hub. Pegamos no Gnome Hub aqui, rapaziada, ó. O Azone 7, 8 e 9. Aqui é o Azone 7. Não dá pra entrar. O Azone 8. Não dá pra entrar. O Azone 9. Por enquanto não dá pra entrar, mas nós vamos falar com o NPC aqui. Beleza? Prontinho. Chegamos aqui, rapaziada, ó. O que a gente precisa fazer? Essa quest aqui, ela é baseada em algumas coisas. Uma delas é o Shield. A gente precisa ter um escudo, porque lá dentro é muito quente. Esse escudo, a gente vai ficar com o NPC aqui, ó. Vem cá, fala com ela aqui, ó. Hi. Fala com ela que tá em azul, ó. Expecting. Beleza? Aí você vai falar com ela o seguinte. Splinters. Splinters. Missions. Layer. Beleza? Splinters. Missions. Layer. Agora a gente pode testar aqui. Agora liberou já pra gente pular no Azone 7, ó. Pula aqui, ó. Mas não fica aqui dentro parado ou panguando aqui, não. Beleza? Pula pra fora de novo aí. Agora eu te mostro na quest log aqui, ó. A quest, rapaziada, ó. Só pra gente ficar bem situado aqui, ó. É a... Too Hot Too Hand. Ah, a última aqui no... Ah, um das últimas aqui no meio, ok. Beleza? O que é importante a gente saber? Primeiro, Crystal Shield. Tá? A gente tem que tá com o Shield, se eu não me engano, é no nível 6. Pra matar o Boss. Que é na Warzone 9. Beleza? Pra gente entrar na Warzone... Na Warzone 1. 7, quer dizer? Que é a primeira, né? 7. A gente precisa ter Shield 1. Que a gente já tem, então a gente liberou. Pra gente entrar na Warzone 8, a gente precisa ter o Shield número 2. Tá? Então a gente precisa upar o nosso Shield pra entrar na Warzone 9. A gente precisa de ter o Shield nível 3 e tudo mais aí. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é upar o nosso Shield. Como a gente upa o nosso Shield? Fazendo as tasks. Tem uma tabelinha aqui do Tiber Week que eu vou mostrar pra vocês aqui. Que é a tabelinha aqui, ó. Do Shield aqui, ó. A gente começa com... O primeiro Shield não tem ponto nenhum. A gente pega... A gente pode ficar 30 minutos dentro da Warzone. Quando a gente vai upando o Shield, a gente vai ficando mais tempo dentro da Warzone. Beleza? Porque ele... Cada minuto que você fica lá dentro, ele vai caindo. Então pra você upar pro Shield 2, você precisa de 20. Quando você upa ele, ele zera os seus pontos. Então você precisa juntar mais pontos. Ó, pro Shield 3, 40. Pro Shield tal, tal, tal. São 500 e poucos pontos que você precisa ao total aqui. Cada task que a gente faz dá uma quantidade de pontos. Por exemplo, ó. Na Warzone 7 tem duas tasks. É... A primeira dá 20... Desculpa. A primeira dá 10. A segunda dá 10. Então a gente consegue 20 pontos. Com isso, já dá pra upar o Shield pro nível 2 e fazer a 8. Tá? Então na 8 a gente consegue em uma task 20. Na outra task a gente consegue 10. Na Warzone 9, que são as tasks mais complicadas. A primeira dá 25. A outra dá 30. A outra dá 40. Pra entrar em cada task a gente precisa de 25 protective layer. Protective layer são as camadas lá de proteção. A gente... Como a gente consegue essa camada de proteção? Ó. Você pode ver aqui, ó. Aqui a gente vê o Shield, o nível. Aqui a gente vê a quantidade de pontos pra upar o Shield. Que é os splinters. É... E a layer aqui é a quantidade de layer que você tem. Quantidade de pontos de matar criatura. Pra cada task a gente precisa de 20. Cada vez que você entra e gasta 20. Então é só matar as criaturas aqui dentro. E vai juntando pontos. Então, rapaziada, ó. Pula aí a nossa PT. Começa a matar bicho aí. Bora aí no... Indo pro caminho lá. Das task. E vão matando os bichos aí. E aí E aí Música Rapaziada aí, é o seguinte, ó, quando você vai ficando aqui dentro, vai subindo esse fogo em você Esse fogo, cada vez que ele aumenta o nível dele, você vai tomando um dano por segundo, beleza? A partir de um certo número aqui, você começa a tomar um dano por segundo, vai cada vez aumentando mais Se você quiser limpar isso, pra você parar nessa maquininha aqui, ó Parar na maquininha que tá espalhada pelo arzônio afora, olha lá Ela limpa aquele fogo, beleza? Mas ela não aumenta o seu shieldzinho Esse shield aqui, ele renova a cada 20 horas Então, tipo, entrei aqui hoje, amanhã, essa porra vai ter renovado Onde vocês estão? Música Música Aí, rapaziada, é o seguinte, ó Deu 40 pontos aqui, que é o que a gente precisa pra fazer as tasks, tá? Aqui, ó 40 pontos, beleza? Então, bora fazer um aqui, estão aqui no menos 2 e tem um no menos 1 Bora fazer no menos 2 aqui, ó Vem pro norte e direita, rapaziada, vem comigo Música Música Rapaziada, essa task aqui é bem simples, mano A gente vai pular na sala Tá? A gente vai pular na sala Pode Pode Eu vou pular na sala, rapaziada Ó, vem pro norte Pula esse TP da direita e vai matando os bichos, tá? Vai matando os bichos Matando os bichos Tem que matar esses bichos o mais rápido possível, tá? Em menos de 2 minutos Matou, vai pra próxima, vai matar Pode reparar que na sala do meio tá nascendo bicho Tá, cada vez que a gente mata aqui vai nascendo bichinho lá, vai nascendo bichinho lá E quando a gente chegar na sala do meio ali, nós temos que limpar ela Depois matar todos os bichos ao mesmo tempo Se ficar um bicho vivo, vai ficar só nascendo, 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 nascendo e não para Beleza? Aqui ó, agora limpa tudo Aí vai começar a nascer bicho aleatório, tá? Aqui ó, mata tudo Tem que limpar Cara, vai nascer um outro bicho, foca ele Foca o outro, foca o outro, foca o outro Foca o outro e mata os dois ao mesmo tempo Boa, limpa Boa, matando Completo Viu rapaziada? É bem simples de fazer Limpa as salas ao redor Limpa a sala do meio Tá, limpa os bichos Quando nascer dois, foca o outro que nascer mais novo Mata os dois ao mesmo tempo e acabou Beleza? Tascazinha é bem fácil de fazer Deu certinho, tá rapaziada? Nós ganhamos aqui ó, dez pontos de task, tá? Então nós ganhamos dez crystal splinter Beleza? Que é os pontos que dá na taskzinha Deu certinho Agora bora, agora bora fazer a outra task lá Então task um de dois É na pressão mesmo, tá rapaziada? É só com os bichos Tem tempo, se não fizer, perde Beleza? Tchau 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 Rapaziada Rapaziada, essa task aqui é bem simples ó Foi sinal Essa task aqui a gente vai pular na sala Ele vai andar pro norte Usar a shovel Desculpa, usar o baú Pegar a shovel Bota numa hotkey rápido Tá? E vamos cavar os buracos A gente busca o tesouro Aquele tesourinho ali ó Achou o tesouro, ganhamos Tá? Aí tem a chance de você cavar Não ter nada Cavar batendo a pedra Aí você toma exaust Ou cavar e nascer um bicho O bicho você vai matando eles aos poucos Entendeu? Você mata eles aos poucos Que ele é Se juntar muito o bicho É Fica assado, assado, beleza? Mas é só jogar o tesouro É sorte E tem que você fazer isso rápido Tem acho que 3 minutos pra fazer isso Bora, pode puxar Vou pular um hotkey ó Que dá pra não pular no TP Pega a shovel Aí já começa a cavar ó Pega a shovel É Botar um hotkey aqui Pronto Esse cavar ó Vai nascer o bicho ó Bota pra bater nos bicho A sala é bem grande E é na sorte O tesouro ganhou É pronta Acha Chama o tesouro aqui ó Viu? Chama o tesouro e ganhamos pontos aí rapaziada Prontinho rapaziada ó Acabamos fazer a task set da Warzone 7 tá Bem fácil de fazer a Warzone 7 O que a gente pode fazer agora ó Checamos os nossos pontos Vamos checar os nossos pontos Quantos pontos a gente tem? A gente tem aqui ó 20 pontos Como a gente viu na tabelinha Pra pegar o shield nível 2 Precisa de 20 Bora upar ele Fala aqui na gnome aqui ó High Shield 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 Pronto Muito obrigado Ela deu um upgrade Nosso shield aqui Bora Bora Checar A gente viu aqui ó Agora nosso shield tá level 2 Quer dizer que a gente tem mais tempo de Warzone A gente tem 15 minutos a mais Mas zero nossos pontos Tá Porque a gente gastou O pano shield Então é isso aqui rapaziada Esse aqui é o videozinho ensinando a fazer o acesso da Warzone 7, 8 e 9 É E a Warzone 7 nós ensinamos a fazer Aqui as tasks também Então se vocês gostaram Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Me segue lá na Booyah.live Barra VD Underline Pelo Tchauzinho rapaziada E até a próxima